Nosso compromisso é cuidar de você. Rua Coronel José Dutra, pertinho dos Correios. Disca entregas 3261-2574. Drogaria vale mais farma. Aqui, sua saúde vale mais. Comunicado de manutenção Energiza. Neste momento de pandemia, a Energiza está realizando somente desligamentos necessários. Dia 23 de maio, de 9h30 às 15h30, nos seguintes locais em São João Nepomuceno. Centro da cidade, Rancho SM, bairro Benete, na rua Frederico Ozanan Coelho e rua João Lima. A Energiza Minas Gerais agradece a compreensão. Difusora. Faça como a Raíssa Leal. Cuide do seu sorriso na Odonto Company. Aqui, você encontra o tipo de aparelho perfeito para o seu tratamento. Tem o metálico, o estético e até o invisível. Tudo para arrumar a sua mordida e, claro, deixar o seu sorriso retinho e lindo para o resto da vida. Vá até a clínica e agende já a sua avaliação. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Odonto Company, na rua Duque de Caxias. Três, dois, meia um, trinta e três, vinte e dois. Começou a semana imbatível de consórcio do Cicobi. Uma semana inteira com desconto de verdade para você realizar seus sonhos. De dezessete a vinte e quatro de maio, você tem vinte por cento de desconto na taxa de administração de consórcios no Cicobi. Aproveite as taxas mais justas e atrativas do mercado de consórcios de veículos, motos, imóveis e serviços. Contrate Cicobi Credimata. Rua Duque de Caxias, em São João, na Pombuceno. Cicobi Credimata. Mais que uma escolha financeira. Alegria, competência, responsabilidade, atenção. Estas qualidades e muitas outras são prioridade no Alphalab. Nosso laboratório preza pela melhor qualidade dos serviços e do atendimento, seja ele em nosso estabelecimento ou em domicílio. Todos os nossos setores estão altamente capacitados para melhor atender você, cliente. Precisou? Entra em contato conosco. WhatsApp nove nove oito zero zero oito sete zero zero ou três dois meia um vinte e três vinte e sete. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. O tecido cartilaginoso presente nas articulações é formado em grande parte por colágeno tipo dois, o qual confere resistência, tração e firmeza durante os movimentos. A suplementação desse colágeno ajuda a manter a saúde articular, auxilia na prevenção de doenças articulares, reduz inflamação e a dor, fortalece as articulações e melhora o conforto durante os movimentos. Entre em contato com uma de nossas farmacêuticas e saiba mais. Bela Farma Manipulação e Drogaria. Três dois meia um três três oito três. WhatsApp nove 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 quarenta três três oito três. Difusora. 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 Tem novidade na agora produtos de limpeza. Agora com enorme variedade de descartáveis. Bandejas, hamburgueiras, discos, marmitex e potes com bucas em isopor. Copos, potes, tampas, colheres, garfos, facas, mexedor de café, mexedor de drinques e pratos rasos e fundos em plásticos. Agora produtos de limpeza. Rua Capitão Brás, quarenta e um, a Rua do Operário. Fale com a equipe do Cristiano que eles entregam em toda a cidade. Nove 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 três um dois cinco zero zero. Difusora. Hoje é sexta-feira. Sexta imbatível. É no Santo Antônio Supermais. Lombo suíno, quinze noventa e oito quilo. Chão de dentro, trinta e cinco novento quilo. Cerveja puro maltilatão, dois e oitenta e nove. Coca-Cola de dois litros, sete e noventa e nove. Vinho pérgola, um litro, dezenove e noventa. Alho extra, cada cem gramas, um e sessenta e nove. Moranga, dois e noventa e nove o quilo. Maçã nacional, cinco e oitenta e nove o quilo. Santo Antônio Supermais é o gigante da economia. Supermais. A elétrica Geraldão preparou super descontos neste mês de maio. Tomadas, lustres, arandelas, interruptores, fios e cabos. E para presentear a mamãe, tem energia solar e lindos móveis rústicos. Elétrica Geraldão. Avenida Tiradentes, duzentos e doze, atrás do Supermais. Três, dois, meia, um, quatro, cinco, oito, um. Ou nove, 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 três, sete, oito, sete, sete, dois. Não falei que o sumiço do Geraldão ia acabar em preço baixo? Difusora. Dia dos namorados chegando e a Tentacion Modas e Presentes tem novidade fresquinha para você. Nas compras acima de vinte e cinco reais, você concorrerá a uma cesta recheada com produtos Sex Shop. No dia onze de junho, o sorteio será feito no perfil da Tentacion Modas no Instagram. Siga Tentacion SJN. Gostou, né? A Tentacion Modas e Presentes também prepara variadas cestas de acordo com o seu gosto. Tentacion. Rua Governador Valadares, setenta e quatro, nove, nove, oito, onze, oito, oito, doze. Ô, compadre, cê sabe aquelas rostadeiras em motosserra bonita e boa? Uai, compadre, lá na JM Motor tem, uai. Sabe aquelas máquinas steel? Tem também, compadre. Aí tem mecânico que resolve os problemas das máquinas dos motores. O homem trabalha bem, viu? JM Motor, rua Cônigo Reis, cento e quarenta e sete, nove, 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 um, oito, dois, dezessete. Não tô falando que cê sabe de tudo mesmo. Eu vou é trabalhar que a patroa tá chegando. Chega de prozear. Difusora. AutoPosto Padrão e Posto Chafariz. Combustíveis Petrobras. Aqui tem qualidade. Abasteça seu veículo, ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho. AutoPosto Padrão e Posto Chafariz. Qualidade Petrobras. Isa Bombonieri, loja ampla com enorme variedade de doces, biscoitos, balas e chocolates. Funcionando de segunda a sexta, de cinco e meia às dezenove e aos sábados de sete ao meio-dia. Servindo o café da manhã todos os dias. Isa Bombonieri, agora com pães, bolos e em breve com salgados. Rua Eurico Souza Campos, sessenta e cinco, na avenida. Faça parte do grupo de WhatsApp e receba todas as promoções. Nove, 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 meia, meia, cinco, nove, um. Difusora. Difusora. Alô, gente! A Casa do Compadre tem mais uma promoção especial pra você. Ração Petros, original, quinze quilos, oitenta e dois e noventa. Ração Amigo, quinze quilos, sessenta e três e noventa. Sachê Pedigree, cinco quilos, só onze e cinquenta. Casa do Compadre. Rua Prefeito Najib Camila Iupi, cento e quarenta e quatro, três, dois, meia, um, vinte e nove e dezenove. Lucasas Materiais de Construção. Todo material para a sua obra. O melhor bloco de cimento da região. Neste ano de dois mil e vinte e dois, a Lucasas Materiais de Construção tem muitas novidades para você que vai construir ou reformar. Lucasas. Ligue três, dois, meia, um, trinta e cinco, trinta e cinco. Rua Expedicionário Garcia Lopes, ali atrás da Santa Marta. Lucasas Materiais de Construção. A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Difusora FM. A partir de agora, Difusora Entrevista e a Entrevista do Dia. Olha, muito bom dia para você, são onze horas e vinte e três minutos, é o Difusora Entrevista, eu sou Emerson de Paula, nesta sexta-feira, vinte de maio de dois mil e vinte e dois. Na mesa de áudio agora, o Israel Maltique. Mais uma vez, muito bom dia, Israel. Bom dia, Emerson, bom dia aos convidados. E hoje nós vamos falar aqui sobre o movimento Maio Amarelo, que teve início em dois mil e onze, quando a Organização das Nações Unidas decretou a década de ação para a segurança no trânsito. A proposta, viu gente, é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Aqui no Brasil, então, é uma coisa horrorosa, né? Quando dá feriado prolongado, então, é um Deus nos acuda. Inclusive, divulgamos nessa semana, dados aí da Polícia Rodoviária Federal, um grande número ainda de acidentes que acontecem nas nossas rodovias. E nós vamos trazer essas informações aí sobre esse Maio Amarelo e, inclusive, dessas palestras sendo levadas aí às nossas escolas. Aqui, o Pedro Cândido Parreiras Filho, diretor do DEMUTS, Departamento Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança, em São João Nepomuceno. Capitão Parreiras, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Emerson. Através do Maltique, né, que está aqui na mesa de som, cumprimentamos toda a equipe da Difusora, né, a direção. E estamos aí, né, para ajudar nas informações sobre o Maio Amarelo e divulgar um pouquinho o nosso trabalho, né, que estamos... Não fechamos ainda, né, não fechamos ainda no final do mês, com as nossas palestras na escola. Ok. Acompanhando aqui o Pedro Cândido Parreiras Filho, ele que também dá lá a sua força no DEMUTS, e é o presidente do CONCEP, que é o Conselho Municipal de Segurança Pública de São João Nepomuceno, o senhor Walter de Moura Vogt. Ô, Walter, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Emerson. Bom dia, Israel. Bom dia, Capitão Parreiras, mais uma vez. Bom dia, ouvintes da nossa garbosa. Bom dia. Muito bem. Parreiras, de onde partiu essa ideia, né, porque São João, acho que precisa disso, estou trazendo agora a informação, uma conversão errada ali. Muita coisa errada. A gente observa, a gente está falando, os ouvintes vão mostrando fotos aqui, inclusive o ouvinte reclama e mostra foto. E o nosso trânsito realmente está precisando, o Maio Amarelo, então, está aí, né, para trazer essa conscientização do trânsito, que realmente vem trazendo vítimas, muitas delas fatais, e trazendo preocupação também, né, meu Parreiras? É, olha bem, no mês passado, no início do mês de abril, eu falei para o Walter, o Walter, o Maio Amarelo está chegando. Que tal a gente fazer umas palestras nas escolas municipais, escolas estaduais, porque aí nós começamos a conversar o Walter, vai ser muito bom, porque nós entendemos, né, a gente trabalha com trânsito muito tempo, o Walter sempre participando de trânsito, tem a campanha nacional no mês de setembro, e muitas vezes nas campanhas, até ficou parado um pouquinho por causa do Covid, esses anos, né, mas normalmente eles usam a campanha, botam os carros amassados na rua, com as fitas amarelas, distribuem panfletos, né, e eu trabalho com trânsito há muito tempo, e o Walter também, nós chegamos à conclusão que isso não funciona muito. Há um impacto inicial. Na distribuição de panfletos, o Walter lembra disso, às vezes o condutor te para ali com a má vontade danada, você nem virou as costas, você sabe, está amassando aquele panfleto, eu nem leio aquilo. Então, nós entendemos que, através de palestras, principalmente nas escolas, nós podemos formar opiniões. Olha bem, senhores ouvintes, na Europa, nos Estados Unidos, eles são exemplos em ensino de trânsito nas escolas, e a maioria desses países europeus, o número de acidentes é muito baixo, o número de mortes é muito baixo. Normalmente, nos países menos envolvidos, onde há muito consumo de álcool, que o acidente predomina. E o Brasil, ele figura como o quarto país do mundo maior em número de acidentes, uma vergonha para a nossa nação. Eu tenho abordado isso na palestra, o Walter é palestrante, nós vamos juntos nas escolas, e eu sempre abordo que tem a Rússia, a China e a Índia encabeçando, porque são países superpopulosos. E o Brasil, com 210 mil habitantes, milhões de habitantes, ele está no nível mais alto do que a China, porque a quantidade pela população é demais do número de mortes e acidentados no trânsito. Isso sai caro para o SUS, na recuperação, muitos ficam debilitados permanentemente, a morte. E o que está acontecendo no Brasil? Nós entendemos que o trânsito precisa realmente de uma boa engenharia, precisa da fiscalização, o que não ocorre em São João, mas principalmente da educação para o trânsito. E isso não tem sido ensinado nas escolas brasileiras. Então nós resolvemos esse ano quebrar esse paradigma e visitar todas as escolas do município fazendo palestra de trânsito. Ô Neuza, traz uma aguinha para o Parreiras aqui. No frio é terrível, né? A garganta a gente seca mesmo. Eu estava melhorando agora, começou a complicar. Deixa o Parreiras aqui. Então, ô Neuza, o que ocorre? Aí fizemos um cronograma de escola, visitando quase todas as escolas, fazendo essas palestras, mas ainda falta ainda. Aguinha, ela foi trazer? Ela vai trazer. Nós já fizemos uma palestra no CAIC, fomos primeiramente no Augusto Glória, na escola Pérez Verde Mendonça. Então, e essas palestras têm sido muito bem recebidas. Tanto é que a direção da escola, você dá palestra para uma turma, peraí, vocês vão ficar, tem mais uma outra turma, dá para vir à tarde? Para fechar com todas as turmas. E a gente consegue, através de meios didáticos e táticas de ensino, prender a atenção da garotada. E o nosso foco é justamente esse, mostrar para os meninos que o Brasil tem solução. Através da educação. E falamos para os meninos ali presentes, por que ocorre tanto acidente? Eu falei, vocês sabem por que ocorre tanto acidente, por que ocorre tanta morte. Alguns ficam espantados, sabem sim. Aí a primeira pergunta que eu faço sempre para eles. Na sua família, o seu pai, a sua mãe ou o irmão, costuma beber e dirigir um veículo? Na primeira palestra do Augusto Glória, a maioria levantou a mão. Quer dizer, os pais bebem e dirigem carro. Eu falei, não quero saber o nome nem nada. Só levanta a mão. Fiquei espantado de ver a quantidade de alunos levantarem a mão. Então, e o álcool, minha gente, corresponde por 50%, o álcool mais velocidade, 50% das mortes no trânsito. Das mortes. E isso está acontecendo nas casas. Nos finais de semana, dia de semana, os pais bebem na cara de pau e saem dirigindo o veículo. Então, esse é o primeiro motivo. Deixa eu conversar um pouquinho com o Walter, quando o Parreiras toma aqui uma aguinha, para dar uma olhada na garganta. O Walter, é um dos meios, realmente, eu acho que um dos melhores meios de levar, realmente, a educação no trânsito. Porque o trânsito também é feito por pedestres. Nós temos agora, em São João, a implantação aí, um já vem há bem tempo funcionando, aqui na Fortes Bustamante, com o calçadão aqui, o sinal de trânsito. Apesar de que tem muita gente ainda que está despercebido, não sei, vai passando aí. De ambas as partes, né? Justamente. Aí nós temos agora um sinal de trânsito, aquele é diferente, lá na Praça do Coronel, que tem uma botoneira. Inclusive, nós já explicamos bastante, vi que o Parreiras colocava aqui muitas informações sobre esse sinal de lá, que ele é diferenciado. Você tem que apertar a botoneira e esperar o sinal fechar para o veículo, para você poder atravessar. Mas é dessa forma, né, Walter, para a gente atingir realmente o objetivo de termos um trânsito mais educado, não só para motoristas, motociclistas, mas para pedestres também, né? Exatamente. Inclusive, ontem, na nossa palestra lá no Périto, eu perguntei à meninada, vocês sabem o que é trânsito? Aí cada um disse uma coisa sem, na realidade, dar a resposta que era. O trânsito, na realidade, é como você falou agora há pouco, somos todos nós, não é? É o condutor, seja ele de motocicleta, de caminhão, qualquer tipo de veículo, e nós, pedestres também. E aqui em São João, Emerson, você já deve ter reparado isso, o Israel também, as pessoas não costumam usar o passeio. As pessoas fazem uso da via pública. Correm o risco de um atropelamento. A gente diz, ah, mas o condutor tem que prestar atenção, tem que prestar atenção. Mas eu já vi pessoas saírem da calçada para a via pública em segundo, num piscar de olhos, a pessoa saiu da calçada e passou para a rua, sem a menor necessidade, porque tinha espaço na calçada. Então, tudo isso é onde nós nos batemos, é a falta de educação. Eu penso, Emerson, eu defendo muito isso, se nós tivéssemos a educação no trânsito, nós não teríamos esses números aqui absurdos que passaram pela Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, que no ano de 2020 morreram mais de 60 mil pessoas. Isso são três vezes a população de São João, por exemplo, inteira. Perderam a vida em acidentes de trânsito. 71 mil pessoas foram hospitalizadas. Olha o absurdo. E o pior, a década, que começou lá em 2011 e chegou até 2020, não diminuiu o número de acidentes. Tanto que ela foi prorrogada por mais de 10 anos. Então, nós pensamos isso, eu e o capitão, nós temos a mesma opinião sobre isso, a questão das escolas. Tem que começar nas escolas. Não adianta você pegar, por exemplo, um jovem aí de 18, 19 anos e tentar passar certas coisas para ele, porque ele simplesmente, ele não vai concordar com você. Ou se concordar ali, ou por uma questão de educação, seja lá o que for, ele não vai praticar. Entendeu? Haja vista a questão de conversões, por exemplo, que em São João tivemos um acidente hoje ali, não é o primeiro e com certeza não vai ser o último. Por quê? O sujeito sabe que ele tem um ponto para fazer a conversão dele, que é a interseção das vias. Ele não faz isso. Acontece isso aí. Esse cidadão de hoje ali, que eu praticamente presenciei o acidente, ele nasceu de novo, porque a moto dele ficou embaixo do carro. É que ele conseguiu pular. Entendeu? Então, ô Emerson, as escolas nos aceitando aí, para nós está sendo uma benção, digamos assim. Por quê? Se você plantar naquelas sementinhas ali, a questão da educação no trânsito, a consciência e a responsabilidade, com certeza eles vão passar para os pais aquilo que está sendo dito para ele ali, conforme o capitão já citou. Então, eles serão multiplicadores daquilo que nós estamos passando para ele. E é muito diferente do que você pegar uma pessoa, por exemplo, um filho seu, e ensinar a trânsito dele na sua casa. Porque ele vai ser um aprendizado ímpar. E nas escolas, não. Além da coletividade ali presente, absorvendo tudo aquilo que nós estamos passando, cada um daqueles vai chegar nas suas casas e vai falar com o papai ou com a mamãe. Ontem, teve uma menininha que falou assim, tio, o meu pai não usa cinto de segurança. Eu falei assim para ela, então, você vai fazer assim para ele, olha, quando chegar em casa, que vocês forem sair, você fala assim, papai, eu te amo. Põe cinto de segurança. Entendeu? Isso é uma coisa forte. É para marcar o pai. Como a gente tem no nosso linguajar popular. Aí quebra na emenda, aprende. Exatamente. Porque existe uma máxima que diz que quando a gente não aprende no amor, aprende na dor. Eu prefiro aprender no amor. É. Eu acho que é importante mesmo, né? A gente estava conversando em off aqui, o ouvinte, a gente vai juntando uma coisa com a outra, porque envolve o trânsito, né? O Parreiras, que é instrutor de autoescola, eu acho que isso deve permanecer, né, Parreiras, dentro do currículo escolar, desde lá, as primeiras séries, e ir seguindo até, né, essas aulas de trânsito, que seja uma vez por semana, ou de 15, 15 dias, levar esse conhecimento através de pessoas que entendam do trânsito, para passar essas informações, e para ajudar. Ele estava comentando com Parreiras, né, e ele estava dizendo, olha, Emerson, são 45 aulas, cada aula 50 minutos, não tem uma hora, é muito pouco para aprender, um monte de coisa, né, Parreiras? Dá para aprender, mas, assim, não fica uma coisa muito marcada, porque a pessoa fica mais na questão da base de decoreba ali, para fazer uma prova, a prova escrita, né, e depois fazer exame de rua. Mas a criança que já vem aprendendo aquilo, dentro da escola, até chegar depois, já frequentar a outra escola, ela vai tirar total sempre, e vai ter a consciência daquilo que aprendeu, né? Aliás, se a criança foi educada, né, na escola secular, na escola comum, ela não precisará passar pela outra escola para aprender matéria de trânsito, ela já sabe. Ela só vai aprender a dirigir o veículo, porque ela já aprendeu, faz parte da grade curricular. Mas não precisa ser uma matéria de trânsito, ensinada todos os dias, não. Cria-se uma grade curricular, e gradualmente vai sendo repassada. A questão das normas, da segurança, do comportamento do pedestre, dos veículos. É a cadeira, né, criamos uma cadeira, né, igual tem matemática, português, criar uma cadeira sobre trânsito. Nós estamos muito atrasados nessa parte, porque, quando a formação vem da tenra idade, isso fica enraizado nessa criança, ao virar adolescente, ela terá uma consciência diferente na condução de um veículo e de respeito às normas vigentes. Aí nós vamos poupar muitas vidas, o sistema de saúde, que quase não tem dinheiro para atender aí a tantos acidentados, né, que fica muito caro a recuperação, porque, além do tratamento médio, já tem as fisioterapias, quando, né, para recuperação, quando há jeito. O próprio INSS, dependendo da pessoa, não vai chegar a poder trabalhar novamente, de repente fica paraplégico, tetaplégico, vem... Antes da pandemia, os hospitais de socorrimento em Rio de Fora ficavam com os corredores lotados de macas de acidentados aguardando as chances de serem internados, antes da pandemia. Já deve estar voltando isso, porque a pandemia chegou ao fim. E fica muito caro. o tratamento e a recuperação. Dinheiro que poderia ser empregado em outras partes para o avanço da ciência, ao invés de estar gastando com isso tudo aí, porque encarece muito. E a questão da vida, minha gente? A gente aborda também na palestra que a vida humana é a coisa mais preciosa. Imagina um pai que facilita para o filho andar em motocicleta menor, como em São João, empinando moto na rua, esse filho vira um paraplético na cadeira de roda. Nós estávamos lá no Augusto Glória fazendo uma palestra, na primeira turma, subiu-lo a um cadeirante, que lá é cheio de escada, no Augusto Glória. Tem que ser levado na mão na cadeira. Está lá assistindo a palestra. Quando foi a segunda turma que eu descobri que era uma vítima do trânsito de São João. Olha. Esse menino estava na garupa de um desses malucos que empinam a motocicleta, tal de turma do grau, e, ao empinar a moto, esse adolescente caiu de cabeça no chão, sofreu lesão grave na coluna, que é irreversível, virou cadeirante. Menino jovem, nem me lembro a idade dele, mas não passa de uns 12 anos, não é, Walter? Não, não. Acabou com a vida desse rapaz. Daí a importância de formar os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, para que mude esse cenário trágico, gente. Morrer não é a melhor solução. A gente fala que a vida só dá uma... É uma safra. Não há como você inventar. Até, de enquanto, costumo até falar em metafísica, de, ah, vou virar, vou para o céu, virar a alma, não sei o quê. Esquece isso. Pensa na nossa vida hoje. Vamos ver o que dirá formar nossas famílias, ser felizes. Agora, andando com moto, na roda só, correndo com o veículo, embriagando, não usando o cinto de segurança, não protegendo o seu filho, que é criança, na cadeirinha. Aí, eu cito sempre o exemplo nas palestras da creche de sementinha da vida, lá perto de casa, perto do SESI. Todo dia, ficam os pais e mães levando a criança para lá, no colo, na direção do veículo. Alguns que botam na cadeirinha, não prendem com o cinto. De que adiante você botar uma cadeirinha? Mas a maioria leva no banco da frente. E a lei não permite transportar a menor de 10 anos no banco dianteiro. E mais ainda, a cadeirinha, Emerson, ela estende-se até a idade de 10 anos no banco traseiro, se a criança não atingir 1,45m. Isso é uma norma que entrou em vigor ano passado. Verdade. Aí, eles não colocam na cadeirinha, não prendem, levam no banco da frente. Numa frenagem, de uma criança dessa solta, vai virar uma tragédia. Mas quando o pai vai aprender isso, vai esperar acontecer um acidente? Puxa vida, gente. A minha pequenininha lá, que faz seis meses hoje, ela sempre está na cadeirinha, seis meses, no banco traseiro, preso, com cintinho de segurança, porque nós temos a consciência. A Fernanda coloca, não é porque ela é por compulsão, não, porque ela sabe que nós temos que proteger a nossa filha. Lá, nós, a família, só andam de cinto de segurança, a gente não viola a norma de velocidade, a gente não bebe, eu sempre bebo, sabe? Mas não bebo e dirijo o veículo, bebo pouco. Até na palestra, eu falo, eu bebo cachaça, bebo isque, bebo vinho, bebo cerveja, mas eu bebo pouco e tem a hora de beber. E se eu vou sair de carro, eu não uso bebida mais de jeito nenhum. Eu sou consciente, eu sou formador de opinião em trânsito, eu vou beber e dirigir um carro, eu tenho que ser um completo idiota. Eu sou um exemplo nisso, nesses cumprimentos das leis, na questão da segurança. E por que que o cidadão em São João não cumpre isso, mas chega de fora e fica se borrando de medo, porque as câmeras estão filmando ele sem cinto, ele fala no celular, se estiver transportando a criança, ele vai ser multado de algum jeito? usa o cinto direitinho em Juiz de Fora e por que não usa em São João? Porque está faltando o que? Além da educação, está faltando a fiscalização, tem doer no bolso. Então, para que doer no bolso se nós podemos criar uma consciência de proteção? Eis a questão. Pedir aos nossos convidados para colocarem os fones aí, nós temos ouvinte para falar ao vivo no 3261 1344, Difusora, bom dia. Bom dia, meu senhor. Oi, quem fala? É o Álvaro. Ô Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. É, e estou me identificando, todo mundo sabe quem que eu sou, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu vou falar e vou acompanhar aí, vou acompanhar no programa, o que acontece? A educação, essas palestras, as escolas, e isso chegar às crianças, eu apoio, porque nós temos que cuidar. eu sei que isso vai ser a longo prazo, a gente vai colher a longo prazo, mas a educação implantada na criançada é bom, porque eles têm a mente aberta e estão aprendendo agora e é mais um aprendizado. Porque o adulto, ele já sabe todas as normas e as regras, ele só não cumpre, mas ele sabe. E também eu quero deixar claro o seguinte, isso é apenas uma opinião minha, o trânsito, ele é polêmico, as opiniões são polêmicas, você fala, às vezes alguém concorda e alguém discorda, e todo mundo, qualquer pessoa tem direito de discordar, mas, repito, concordo com as palestras de chegar até as crianças, que a campanha educativa no trânsito, pra nós, grandão, a gente que já dirige há 30 anos, dirigimos, a gente só não cumpre as normas do trânsito, mas a gente já sabe as normas do trânsito, então, a gente só precisa cumprir. E eu sei que é um assunto, e é polêmico, né? Estou falando isso, eu fui vítima de um acidente, dia 24 de abril, segundo o inflator, ele disse que, aliás, todos nós passamos pelo barcom, se não for no domingo de manhã, ninguém realmente tinha ingerido bebida, nem o cara que se cometeu lá, o delito lá, o acidente lá, porque bateu na gente na contramão, mas ele confirmou pra mim que usam a mão de remédio por dia, ele usa, ele estava drogado de remédio, o remédio, ele usa um monte de remédio, ele está em tratamento, quer dizer, ele também não poderia estar dirigindo, então, ele é um adulto de mais de 40 anos, e ele não deveria estar dirigindo, ele estava, ele falou que tinha tomado energético, e tal, e que usa muito remédio, quer dizer, conscientemente, ele não podia também estar dirigindo, entendeu? E aconteceu essa tragédia lá, que deveria ter sido mais grave, mas graças a Deus, só foi dano de materiais. Mas então, essa é a minha opinião, eu acho que a educação, nas crianças, a gente leva mais tempo a colher isso, porque demanda mais tempo, é um investimento a longo prazo, mas eu concordo com a palestra junto às crianças, e com a campanha educativa junto às crianças, porque, repito, quem sabe, quem tirou carteira, sabe dirigir, conhece todas as normas, e aí, eu concordo com isso. Ok, gente? Bom programa aí, parabéns aí aos palestrantes, a quem está aí, no caso, está batendo, porque estão oferecendo as nossas opiniões no ar, e repito, é polêmico, mas eu acho que todo mundo que discorda ou concorda, devia ligar e dar suas opiniões também. Ok? Obrigado, viu, Álvaro. Um abraço. Álvaro do Carmo Vicente, né, o Álvaro da CIS participando com a gente aqui, quer fazer algum comentário, Parreiras, Walter? Agradecendo ao Álvaro pela participação, embora existam alguns pontos, né, do trânsito que seja ser polêmico, mas nós temos que lembrar que existe a norma por trás disso. Se há uma norma que regula a circulação de pedestres, veículos, animais, essa norma tem que ser cumprida, nós não podemos querer questioná-las. Temos que cumprir exatamente o que a norma estabelece, porque há sanções de multas, suspensão de dirigir, cassação da carteira, e até prisão, no caso de álcool e drogas na direção. No caso desse senhor, ele não poderia estar dirigindo, quem faz remédios, ainda mais uma mão cheia de remédios, deve ter remédios que causam transtornos mentais, que tiram a capacidade de dirigir. Mas nós vamos continuar. Nós estamos quebrando o paradigma, de não fazer nenhuma palestra em escola, embora já houvesse pontuais, mas queremos que se virem uma rotina. inclusive o nosso grande sonho, Álvaro e ouvintes, é a implantação da educação para o trânsito e a criação da Transsolândia. Quando eu e o Walter falamos sobre isso, sobre esses dois pontos, a gente fica até com os olhos brilhando. Tem um dia um radialista falando, você brilha até o olho quando fala sobre essa Transsolândia, que é um sonho realizar essa Transsolândia. Nós tivemos uma chance de criar isso lá no CAIC e até em outras escolas. Queremos fazer esse sonho, uma referência em trânsito, que até a cidadezinha se aproveita em dia, trazendo as crianças para conhecer a Transsolândia, para aprender comportamento. Mas tem que começar na sala de aula, para depois ir para a prática. Justamente. É ensinar o pedestre a atravessar, o semáforo, preferência, velocidade, itens de segurança que devem ser utilizados. Então nós temos que criar isso, minha gente. Morrer no trânsito não é banalidade. Nós temos que tirar isso da mente. Os acidentes acontecem, se a pessoa morre, e comenta hoje, amanhã já esqueceram. Antigamente, um acidente, a gente ficava relembrando isso em anos, anos e anos. Hoje não vão morrendo, acontece um outro, mais um outro. Isso é banalizar a vida. O bem mais precioso, meu Deus, é a vida, nós temos que viver isso. Eu sempre faço uma comparação. Minha filha tem seis meses, eu tenho 69 anos, eu quero chegar acima de 100 anos para ver ela formada. Eu não quero morrer no trânsito não, poxa. Eu faço a minha parte, mas que os outros façam também, que eu não quero virar vítima desses malucos na rua não, nem das rodovias. Então, esse é o grande sonho. Não era gerenciar o trânsito, não. Isso eu amo também. Mas é a educação para o trânsito. Essa é a finalidade. E nós vamos fazer isso em plantar de sojão. Eu tenho que ir para o intervalo. Volta também, comenta daqui a pouquinho. Então, Volta, porque tu já está a trazer aqui para a gente voltar, falando desse assunto ainda, da questão até do depoimento, da participação do Álvaro aqui no nosso programa. Mas eu vou para o intervalo aproveitar aqui, para tomar mais um pouquinho de água, um café Santa Cecília. Não é, Volta? É, café Santa Cecília. Forte, gostoso, torrado e moído, dentro do mais rigoroso padrão de controle e qualidade. E tem o selo de pureza B, que é um café que já está no nosso DNA há mais de 80 anos. E você encontra sempre, sempre, o café Santa Cecília. Tudo muito bem fresquinho, sempre com uma torrefação, com muito carinho também para você. Café Santa Cecília, quem bebe não troca por outro não, né? E você vai encontrar nos mercados, mercearias, padarias, supermercados, não só de São João, mas também de toda a nossa região. Café é o café Santa Cecília. E a Vida Cidade Rede Minas, que todo mundo confia, você que está querendo trocar os móveis da casa, chegou gente nova no pedaço, então, que é móveis aí para o quarto do bebê, você vai encontrar na Vida Cidade Rede Minas. Móveis para a sua cozinha, para a sua sala de TV, para a copa, tem para a casa toda. E eletrônicos, por exemplo, o smartphone que você tanto sonha, você vai encontrar por lá, e eletrodomésticos, tá bom? São lojas completas de verdade para você. Vida Cidade Rede Minas, aos endereços e telefones. Rua Duque de Caxias, fone 3261-2000, na Rua Barão de São João, Rede Minas, 3261-7100, no calçadão da Coronel José Dutra, fone 3261-2400, e na Rua Presidente Getúlio Vargas, 3261-2400. Você compra no menor preço à vista, se preferir, tem 60 dias para começar a pagar, e ainda divide suas compras em até 24 vezes no carnezinho da loja. Vida Cidade Rede Minas, Todo Mundo Confia. Voltamos já. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora FM. A rede MG Pharma se tornou a preferida do São Joanense, na hora de aviar a sua receita, ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado, profissionais bem treinados, e orientados a lhe prestar o melhor atendimento, sem falar nas condições de pagamento, e nos preços baixos. MG Pharma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Pharma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Pharma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Cansado daquela playlist de sempre nos aplicativos de música? Vai de rádio. Vai de rádio. O rádio é livre, aberto e gratuito em todos os celulares com chip FM. Sem custo do pacote de dados de internet. Basta usar o fone de ouvido como antena. Tenha acesso a informação segura. Notícias. Há uma seleção de músicas escolhidas a dedo pela sua emissora preferida. E muito mais. Smart é ter acesso a informação e entretenimento de graça. Em qualquer lugar. E na palma da sua mão. Difusora. 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 Uma lista de um metro... Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, é cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia. Legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João. Telefone 3261-3189. Oi, Irin. Oi, Davi. Fala comigo, meu amiguinho. Eu comprei uma linguiça purinha pra mim, lá na casa, carne, bife e bão. Ô, mas você é danadinho, hein? Além de linguiças, lá também tem carnes de boi, de porco, de frango, tem filezinho de tilápia. E o telefone pra você pedir é 3261-2768. Fala pra mim, Davi. Onde eu devo comprar minhas carnes? É casa de carnes, bife e bão, Irin. Difusora. Vamos homenagear nossas mamães neste mês junto com a Empório do Lar. Na compra de qualquer produto na Empório do Lar, você vai ganhar super descontos durante todo o mês de maio. E ainda vai poder preencher um cupom em nome da sua mãe para concorrer a uma super lavadora de 10 quilos no dia 31 de maio. Vá para a Empório do Lar, confira as novidades e presenteie sua mãe. Ela merece Empório do Lar. Rua Doutor João Couto, meia sete quatro. Telefone três dois meia um, quarenta e nove quarenta. WhatsApp nove oito oito vinte e um nove dois três um. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br barra investimentos. Difusora, 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 Informe Difusora, Farmácia de Plantão, Drogaria Garbosa e Drogaria Fênix. Em caso de urgência, ligue três dois meia um, trinta e um trinta ou três dois meia um, dezenove e trinta e seis. Difusora. Lojas Guarujá tem promoção pra você. Vinte por cento de desconto no crediário em até cinco vezes. Vinte e cinco por cento no crediário em até três vezes. Trinta por cento de desconto no crediário em trinta dias. Trinta por cento de desconto no cartão até dez vezes. E quarenta por cento de desconto à vista. Atenção, à vista no dinheiro ou Pix. Descontos Lojas Guarujá. O cliente em primeiro lugar. Difusora. Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet e interação com amigos e familiares. Pra tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de cinquenta mega por sessenta e nove e noventa e duzentos mega por cento e trinta e nove e noventa com TV grátis. É internet de qualidade, é ultra velocidade, é Rio Cable. Ligue e assine três dois meia um trinta noventa e oito. Prepare-se, finalmente a festa de maior sucesso da região chega em São João Nepomuceno. Balada Sertaneja. Vem aí, Balada Sertaneja. Sábado vinte e um de maio a partir de vinte e três horas no Clube Operário. Animando a galera pra você curtir e dançar. Tem eles, André, Leandro e Léo. E mais participação especial de Tauan Kevin. Você não pode ficar de fora. Compre seu ingresso antecipado nos pontos de venda. Balada Sertaneja. Vai ser incrível. Consultório Odontológico. Doutor João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso, marque seu horário. Em São João Nepomuceno, na rua Horácio Furtado, Mendonça, meia quatro. Telefone três dois meia um cinco quatro oito meia. Ou nove nove um oito quatro trinta e dois quarenta e quatro. Em Bicas, Mais Sorrisos Odontologia. Rua Barão de Catas Altas, quatrocentos e um. Telefone nove nove um sete meia meia dois sete dois. Sintonize. Sintonize. Noventa e sete vírgula três FM. Em casa, no trabalho, nas redes sociais. A Difusora está em todo lugar. A Competição Móveis, informa a hora certa. Onze e cinquenta e oito. O Mês das Mães está com tudo na Competição Móveis. Super ofertas no nosso Liquida Maio. Sofá dois e três lugares. A partir de setecentos e noventa e nove. Roupeiro de oito portas, mil duzentos e noventa e nove. Sofá retrátil de veludo, só doze de cento e quarenta e nove e noventa. Colchão de solteiro, a partir de cento e noventa e nove. Liquida Maio. Preços e condições incríveis pra você aproveitar. Competição Móveis. A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Difusora. Hoje é sexta-feira. Sexta imbatível é no Santo Antônio Super Mais. Lombo suíno, quinze e noventa e oito quilo. Chão de dentro, trinta e cinco e noventa o quilo. Cerveja puro malte, latão, dois e oitenta e nove. Coca-Cola de dois litros, sete e noventa e nove. Vinho pérgola, um litro, dezenove e noventa. Alho extra, cada cem gramas, um e sessenta e nove. Moranga, dois e noventa e nove o quilo. Maçã nacional, cinco e oitenta e nove o quilo. Santo Antônio Super Mais é o gigante da economia. Super Mais! Atenção colaboradores do Doação Premiada do Larambrosina de Matos. As cartelas para dois mil e vinte e dois já estão à venda. Com apenas vinte reais por mês, você concorre a seis prêmios de duzentos reais todo mês. São mil e duzentos reais em prêmios. Ligue três dois meia um quinze zero oito ou nove 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 vinte e oito trinta e dois sessenta. E os voluntários levarão o carnê até você. Doação Premiada. Uma promoção do Larambrosina de Matos em parceria com a Vídeo Cidade Rede Minas. Bela Farma Manipulação e Drogaria e Rede de Supermercado Santo Antônio. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, sinônimo de puro amor, ternura e emoção. Mãe, tu és a mais bela rosa do reino do nosso senhor. Feliz mês das mães! São os votos do Geraldo, da Silvia, do Álvaro e toda a equipe da elétrica Geraldão. Avenida Tiradentes, duzentos e doze, atrás do Supermais. Três dois meia um quarenta e cinco oitenta e um ou nove 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 três sete oitenta e setenta e dois. Terraplanagem, Robson da Retroescavadeira. Aterro, desaterro, limpeza de valetas, açudes e terrenos, aberturas de estradas e vendas de caminhões de terra. Ligue nove 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 meia sete trinta e cinco dezoito. Robson, Carine Despachante. Divide multas e documentos do seu veículo em até doze vezes nos cartões. Agora com novidade. Corretora de seguros ideales. Faça sua cotação sem compromisso. Rua dos Henriquez oitenta e cinco, São João Lepomoceno. Nove 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 três zero cinco zero meia. Difusora. Ótica Visali. Um novo conceito em ótica na cidade. A ótica mais completa da região. Todos os tipos de lentes do mercado e lentes de contato com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Equipamentos digitais para melhor atender a melhor adaptação em suas lentes. Armações das melhores marcas. Óculos de sol com super descontos. Ótica Visali. Pertinho da caixa em São João Lepomoceno. Em Rio Pomba, no centro da cidade. Fone três cinco sete um vinte e nove meia cinco. Ótica Visali. Se prepara, dona de casa. Reúnam a família. Chegou em São João Lepomoceno o Hortifruti Rei da Terra. Suas refeições passam pela qualidade das frutas, legumes e verduras. Façam uma visita. Hortifruti Rei da Terra. Avenida Carlos Alves cinco meia quatro. Ao lado do tiro de guerra. Hortifruti Rei da Terra. Nove 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 um quatro oito cinco cinco. O Felipe e o Alberto desejam a todas as mamães saúde, paz e um feliz mês das mães. Difusora. Pessoal, aqui é o Calazans da Casa Ramos. Nós temos escada de alumínio vários tamanhos em ótima qualidade. Carrinho de mão, roçadeira trap, plena manual vários tamanhos, tubos e conexões PVC, tubos e conexões de esgoto. Nós temos um esguincho que substitui a lavadora de alta pressão, furadeira de impacto três oitavo, quinhentos e sessenta watts. Venha nos fazer uma visita. Casa Ramos, que Deus nos proteja de todos os males. Difusora, a primeira. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Gente, meio-dia e quatro de volta aqui o nosso Difusora Entrevista. Hoje recebendo o diretor do Demutz, Pedro Cândido Parreiras Filha, o capitão Parreiras e o presidente do Concep, que é o Conselho de Segurança Pública. É o Walter de Moura Vogt. Estamos falando aqui sobre o Maio Amarelo e os assuntos voltados aí ao trânsito. Ô Walter, o Álvaro nos ligou, disse de um acontecido, concordando que tem que ser levado realmente nas escolas. Aí é o que eu venho de novo, mais uma vez, frisar na questão da educação. Como ele disse lá que o rapaz realmente assumiu, que tinha tomado uma mão de remédio, uma mão de medicamentos. Eu lembro que eu tomava uma medicação e a gente lia a bula. Não está dizendo lá na Parreiras, me corrija. Se você tomar um remédio, você não dirige. Acho que não tem uma coisa específica assim. Na bula do medicamento falava, no uso desse medicamento, não dirija. Ele dá sono e vem do nada assim. É educação também, né, ô Walter? Com certeza. Isso, inclusive, acontece muito com quem faz uso de antialérgico. O antialérgico é um remédiozinho complicado para fazer você dormir do nada. Você perde toda a noção, enfim. E, como o Álvaro comentou, provavelmente aquele cidadão fazendo uso de algum medicamento e, possivelmente, incluindo nesses medicamentos um antialérgico, né, que faz a pessoa realmente perder toda a noção, né, e acontece isso aí. Às vezes, graças a Deus, as vidas foram preservadas, como ele disse, prejuízo só material. Mas nem sempre é assim, né. Infelizmente, nem sempre é assim. Muito bem. A gente estava conversando em off, né, porque o assunto vai enrolando em entrevista. Não para aqui no intervalo. Sobre a lei seca, o STF, viu, Parreiras? Ele mantém lei seca e punição a motorista que se recusar até assoprar o bafômetro. Graças a Deus, né, Parreiras? Porque isso é uma das leis que tem fiscalização aí, que vem funcionando, apesar de que muita gente ainda foge à regra, mas é uma lei boa, né, que vem trazer, entre aspas, mais segurança para o nosso trânsito, né? Isso. Inclusive, todo acidente em que há vítimas, é obrigatório os condutores passar pelo teste de bafômetro, né, e da quantidade de álcool no organismo. Então, essa lei foi muito boa. Foi feito no... O agravamento dela foi feito no governo da Dilma, né, e passou a ser chamada de tolerância zero, né, ou alcoolemia zero. Mas há daqueles que são renitentes, né, aqueles ainda que insistem em beber. Houve um acidente, agora parece, há poucos dias, de um atropelamento de uma vaca. Me falaram que o cidadão que atropelou a vaca, aliás, exatamente, é atropelamento. O rapaz dizem que ele recusou se repassar no bafômetro. Provavelmente ele estava alcoolizado. A vaca estava errada, na pista, perto do trombeteiro, segundo consta. Colidiu com a vaca lá, a mulher, na garupa, parece que ela ficou muito ferida, está em estado crítico, e ele salvou bem, mas recusou-se a passar pelo bafômetro. Quando a recusa, por quê? Usou a bebida alcoólica. Ok? Só que, conforme a decisão do STF, né, a recusa constitui também crime, né? Então, isso é muito bom, né? Ainda bem que o STF deu uma bolada certinha, né, no acertou as tráficas. Tem que manter essa lei, gente, porque o álcool e a direção é uma mistura que não dá certo. Há alguns que incitem em dizer que quando bebe, dirige melhor. Você acredita que alguém possa dirigir melhor depois de usar o álcool, Emerson? Dificilmente, né? É claro que não, senão... Possível. E é contrariar a medicina, né, os estudos referentes a esse assunto. O álcool, não só o álcool, né? As outras drogas também, as anfetaminas, metanfetaminas, crack, nossa, tanta droga que existe aí, além da cocaína, tudo isso afeta o desenvolvimento mental, né? E a pessoa não consegue, né, ter o raciocínio limpo, né, capacitado para dirigir um veículo, onde há o risco, então, de ocorrer um acidente. A gente vem acompanhando, Walter, também, isso tudo vai de educação, acho que tem que ser levado também a essa educação a muitas empresas. Ô, Walter, a gente observa aí, e eu vejo algumas reportagens sobre isso, inclusive uma que foi filmada pela própria Polícia Rodoviária Federal, o cara falou assim, não, eu não bebo, não, mas o cara estava completamente fora de si. Ele, quanto tempo tem que você estar dirigindo? Ele, 48 horas, quer dizer, ele nem descansava, porque ele tinha um prazo para entregar mercadoria, porque a empresa estipulou aquele prazo, ia andar tantos mil quilômetros, e ele não parava, porque ele tinha, e tem que levar o sustento para casa. Não era o compromisso, era a obrigação. É a obrigação, justamente, quer dizer... Ele devia estar do agrado. É, não, ele estava, chama ribite, né, que o próprio policial fala. Ele está todo arrebitado. Deve ser dormir dois, três dias. É, ele fica lá e... Mas ali, usando o arrebite, conforme eles falam, ele dorme com os olhos abertos. Isso, ele tem alucinações. É, ele perde totalmente a noção, ele dorme com os olhos abertos. É onde morre e mata. Exatamente, e o uso é muito comum quem dirige caminhões, carretas. O governo chegou à conclusão que um terço dos caminhoneiros usam anfetaminas, ribites, mas é muito mais do que um terço. Tanto é que criou a lei, né, de fazer o exame psicológico. Que, aliás, essa lei deveria ser estendida a todos os condutores ao renovar a carteira. Porque motociclista usa droga, motorista de táxi usa droga, de ônibus, todos usam. E também o cidadão comum. Então, deveria ser exigido a todos na renovação da habilitação o exame psicológico. Não só para a classe de caminhoneiros. Essa questão, Emerson, também voltando só um pouquinho da lei seca. Pô, apoia o gênero, número de grau, beleza. Só que eu vejo o seguinte, eles só fazem essas campanhas nos grandes centros. O pessoal aqui no interior bebe e bebe muito. Então, por que também a nossa polícia não pensar um pouco nisso? Por que não tem barfômito nas cidades pequenas? Tem, sim. Porque não há investimento? Tem barfômito, sim. Porque não se estabelecem as operações? Mas, infelizmente, não são feitas. E, infelizmente, pessoas vão morrendo alcoolizadas. Porque o álcool, ele tira todo o discernimento da pessoa. Ele afeta o corpo e a visão. O cognitivo, o que fazer, né? A sua visão periférica vai embora, enfim. Aí, o que acontece? Morte. Essa que é a consequência. Falando sobre a questão da educação no trânsito, eu estava aqui, eu vou ficando quieto até a hora que eu vou encaixando um pouquinho. Nós vamos pensando aí na questão, vocês falam sobre as palestras, né? Eu acho isso importantíssimo, do mesmo jeito que eu acho importante o ensino, por exemplo, financeiro, para, desde pequeno, já ter um ensino sobre questões financeiras. Mas a questão do trânsito eu acho essencial, porque eu acho que poderia diminuir muitas vezes. A gente teve aí uma grande queda nos atropelamentos e tal. Eu estava vendo a matéria aqui do lado, acompanhando. Eu até brinquei com parreiras, algumas porcentagens. Mas nós tivemos um aumento de 19% de acidentes envolvidos, que é na questão do álcool, durante a pandemia. Aumento de 19%. Por isso que chegou aos 50%. Inclusive, o consumo de álcool aumentou bastante. Aumentou muito durante a pandemia. Aí eu quero chegar nessa parte. No Brasil, funciona na hora que dói no bolso do cliente. Venhamos e convenhamos. Infelizmente. O famoso perder a carteira é pouco. Tem hora que... Por isso que tem que sempre ir aumentando. Como que isso é explicado para as crianças? Eu queria saber, recente, essa educação sobre essas palestras, nesse maio amarelo, dessa importância desse mês de conceitização, como que vocês, o Walter, o Capitão Parreiras, o Tenente Walter e o Capitão Parreiras, como é que essa parte didática... Eu ia falar sobre a Transitolândia, que acho que o meu olho brilha junto com o do Parreiras, quando fala. Porque eu já fui numa Transitolândia, mas fora daqui, em Belo Horizonte, e eu achava lindo. Eu queria ter isso na minha escola. Era um sonho de brinquedo, de brincar. E aprender, né? Como que é essa didática, para poder conversar? Porque, para conversar comigo, eu tirei carteira com o Parreiras, o Parreiras te contava as piadinhas, as piadinhas ajudou muito na hora de você fazer a prova legislativa, mas e para uma criança, criança que eu falo quase pré-adolescente, de 10 anos de idade, como que vocês passam essa didática? Desculpa interromper essa parte. A importância da situação matéria-trânsito nas escolas, porque tem que começar lá na sementinha, lá embaixo. Sim, sim. Infelizmente, a nossa geração dormiu, está perdida. Infelizmente. Então, é uma situação de médio a longo prazo, a Transitolândia. Eu, quando comecei a trabalhar lá, auxiliar o capitão, numa conversa nossa, ele falou sobre o sonho dele. Eu falei, capitão, eu vou te trazer amanhã um desenho que eu tenho há 10 anos, pronto. Da Transitolândia. Da Transitolândia. Naquela época, eu tinha um relacionamento bastante estreito com o pessoal lá de Belo Horizonte, da Transitolândia, que você está citando. Então, eu tenho... Lá no Mangabeiras. Sim. Eles me enviaram uma vasta matéria sobre Transitolândia. Eu tenho... Nós temos, aliás, eu digo eu, mas o capitão Parreira, que eu não sou ímpar. Nós temos tudo pronto na mão. Só nos falta o espaço e, lógico, o apoio também do poder público, porque nós não temos como desembolsar para poder implantar um programa desses de tão grande importância. Nós estivemos aqui, eu não vou citar nomes, porque ainda não tem nada fechado, digamos assim, mas nós estivemos numa palestra aqui em um determinado estabelecimento de ensino e eu, conversando com o Parreira, eu falei, Parreira, você já observou a parte externa daquele estabelecimento? Eu acho que nós poderíamos aproveitar a quadra como uma passagem da Transitolândia. Os alunos começariam, as crianças começariam, e a gente tem que tratar sempre como aluno, começariam ao lado externo, fariam um determinado circuito, ao passar pela quadra, que já tem arquibancada e tal, está tudo pronto, é parar ali e ali se fazer a palestra. Eu imagino que é a quadra lá em cima do Três Marias. O importante é que os pais estariam presentes. Muito importante. Porque a natureza... Reflete no que o Álvaro falou, que nós, adultos, sabemos das leis, mas não cumprimos. Exatamente. Então, seria um trabalho de conscientização, não só para o pequenininho, o aluno, mas importante também um trabalho com os pais, o que foi feito também no Proérgia, em uma determinada época, aí fizemos reuniões com os pais. Seria a mesma coisa. O Parreira, a gente não pode falar em Transitolândia que o zoninho dele brilha. Mas você perguntou sobre a forma pedagógica de quem faz essa palestra, ok? Não é isso? É. Olha bem, existem aqueles pequenos, os pré-adolescentes e até adolescentes, na escola que visitamos. Então, eu não posso, nós não podemos usar uma linguagem técnica, que o artigo 44 do Trânsito diz isso, que o artigo de 79 fala sobre o pedestre, poxa, eles vão ficar viajando. Então, nós temos que usar uma linguagem adequada a ele, não posso usar termos técnicos. Então, a gente faz perguntas, eu até falo para a gente, isso aqui a gente chama de pergunta retórica. Você não precisa responder. Mas pense, abande a cabeça, levanta a mão se você quiser. As perguntas chegam para o final. Então, eu falo assim, na sua família, é costume carregar o seu irmãozinho na cadeirinha? Olha como a gente atinge. Agora, eu vou falar que o artigo do Trânsito fala que é obrigado a carregar a cadeirinha, não sei o quê, blá, blá, blá. A criança confunde, tem que citar, que não pode, fala assim, a idade, olha, não pode, tem que ser tão... Entendeu? Então, dessa forma, você consegue atingir a criança de uma maneira bem sutil e ela passa a entender sobre a questão de não transportar a criança na parte externa do veículo, que é o risco dela cair e chocar-se contra o solo, quebrar a coluna, o pescoço. Então, é uma abordagem com o linguajar bem próximos para que ela possa assimilar esse conhecimento. Que não adianta a criança chegar em casa e dizer, ah, papai, o homem lá falou que a lei 9.000, não sei o quê, do código, não vai funcionar nunca. Vai falar. Então, a palestra é curta, é 30 minutos, 30 e poucos minutos, o Val, às vezes, faz um prêmio de abertura, eu falo outra parte, e a gente consegue levar a mensagem. Tanto é que a direção do colégio quer que a gente continue novas turmas. O Polivalente questionou também que está querendo que faça contra a turma, que nós fizemos com todos. Taruaçu, a direção do colégio Taruaçu, nos ligou, que quer que faça, ficou sabendo, quer que nós vamos no Taruçu, segunda-feira. Está agendado lá, segunda-feira. Segunda-feira de manhã, estaremos em Taruaçu. Uma-feira às 9 horas, se Deus quiser. Agora, a Gabriel Osvaldo Cruz, nos deu o retorno, que quer a palestra também. Falou, os maiores são de manhã, os menorzinhos à tarde. Qual que você prefere? Eu falei, aí nós preferimos para os menorzinhos. Atinge mais os menores que esses adolescentes são maiores. E é verdade, é verdade. A sementinha, ela nasce mais na sementinha, naquele terrenozinho que a gente fertiliza e vai nascer. Então, essa tática, essa forma pedagógica, é assim, não há como falar em termos técnicos para a criança. Para quem está em formação, sim, mas, para as crianças, nós temos que usar um linguajar mais tranquilo, fazê-lo entender a realidade da vida através de exemplos. A gente explica lá que todos podemos vencer na vida e viver mais com a segurança no trânsito. Então, são umas coisinhas que, eu tenho certeza, que atingem o íntimo da criança, o coração, conforme alguns dizem. E, recado dado, tanto é que nós vamos a Taru e vamos fechar o ciclo e, provavelmente, pode surgir até mais de alguma escola querendo que a gente faça uma palestra. Agora, temos da glória também, gente, a escola aqui, o SED, não sei se voltou a funcionar, a Brisa montou uma mini transsolange na escola dela aqui em São João, a dona Brisa, da Torres, não sei, porque ela não ligou para protestar aí que não tem transsolange. Ela montou uma mini transsolangezinha lá, mas a intenção dela é nobre, porque ela trata muito de criancinhas bem pequenininhas. é a semente sendo lançada desde a tenra idade. Meio-dia e vinte, eu vou aqui para mais um intervalo. Nosso programa tem um oferecimento da Unimed, São João Nepomuceno, que tem para você e oferece o melhor plano de saúde para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família. São planos com carência zero para consultas e exames, redução de carência para exames especiais. Tem um hospital próprio, Unimed, o mais moderno de toda a região, que atende vinte e quatro horas por dia, mais seis hospitais credenciados Unimed lá em Juízo e Fora. Tá bom? Tem o plano empresarial, já disse aqui, para consultas e exames e a possibilidade de você fazer portabilidade. Tem um outro plano de saúde aí, mas ele só te dá dor de cabeça. Vem para a Unimed, você fecha hoje, já consulta amanhã, faz seus exames simples também, como eu disse, a carência é zero. Mais informações, três, dois, meia, um, quinze, dezesseis, três, dois, meia, um, quinze, dezesseis, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Deixa eu dar um aviso aqui, que está acontecendo, né, o tríduo, é, a Santa Rita de Cássia, comissa todos os dias, às dezenove horas, lá na Capela Santa Rita. E nós teremos, é, no dia vinte e dois de maio, meio-dia, um almoço, que será servido somente em Marmitex, né, lá na Capela Santa Rita, você pode adquirir aí o seu cartãozinho, com os membros da Comissão da Festa, de Santa Rita, e dezoito horas e trinta minutos, procissão, saindo da Capela Maria Mãe de Jesus, para a Capela Santa Rita, e em seguida, é, a Missa Solene, tá bom? É, então, todos convidados aí, a participar. Vamos lá para o intervalo, voltamos já já, com mais Difusora Entrevista, hoje com o diretor do Demutis, o Pedro Cândido Parreiras Filho, Capitão Parreiras, e o presidente do CONCEP, Conselho de Segurança Pública, Walter de Moura Volt, falando sobre Maia Amarelo, sobre trânsito, e tem pergunta de ouvinte, aqui também, depois do intervalo, já volto com as perguntas aí, dos nossos ouvintes, pelo WhatsApp, se você quiser participar, 999-09-1344, ou no 3261-1344, meio-dia e vinte e dois, voltamos já. Estamos apresentando, Difusora Entrevista. A Unimed São João Nepomuceno, traz uma novidade para 2022, estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento, contrate nossos planos, de forma rápida, segura e a distância, plano empresarial, plano familiar, carência zero para consultas, e exames simples, e redução de carência, para exames especiais, portabilidade de planos, de outras operadoras, fechando o contrato hoje, você consulta amanhã, só depende de você, repense suas prioridades, e faça da Unimed, uma delas, cuidar de você, esse é o plano. Que maneiro, que legal, mercado ideal, ideal para você. O que você precisa, o que você procura, no Mercado Ideal, tem confortura para você. Mercado Ideal, Rua Duque de Caxias, número 6, Loja 2, no centro de São João, ligue 3261, 2235. Que maneiro, que legal, mercado ideal. Ideal é ser bacana. Difusora. Alô, São João, Nepomuceno, Guarani, Rio Novo, Goianá, Descoberto, Rochedo de Minas e região. A ótica Cantinho dos Olhos, oferece enorme variedade de armações e lentes, e conta com uma equipe altamente capacitada para atender você. Ótica Cantinho dos Olhos, filiada a Gutótica, de Juiz de Fora. Ótica Cantinho dos Olhos, te mostrando como a vida é bela. Rua Duque de Caxias, quarenta e seis, em frente ao Cicobi, nove oito quatro dois cinco quatro zero três cinco. Max Security, segurança eletrônica e patrimonial, câmeras, alarmes, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, deslocamento e monitoramento vinte e quatro horas. Segurança não tem preço, tem nome. Max Security, nove 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 zero meia um sete 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 nove oito oito zero quatro nove oito três zero. Praça Floriano Peixoto, vinte e seis, Centro de São João, Necomoceno. Difusora. Se você está em processo de construção, a Constrular pode te ajudar com os itens necessários, vasos e assentos sanitários, torneiras, chuveiros e reparos, pisos e revestimentos, tintas e ferramentas, janelas, portas, caixas d'água e vários outros artigos que você vai precisar. Visite a loja e faça seu orçamento. Constrular. Materiais de construção. Três dois meia um trinta e um zero um. Praça Barão do Rio Branco, cento e trinta. Loja um. Difusora. A primeira. A equipe da Casa da Carne Central é nota mil. Tá todo mundo comprando lá. Ah, meu filho, eu sei disso. Até o senhor Eugênio passou por lá. Ah, também comprei umas carninhas fresquinhas lá. Onde quer que você esteja, Casa da Carne Central. Praça Doutor Carlos Alves em frente à Difusora. três dois meia um dezessete meia meia ou nove 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 cinco meia nove nove oito nove. Madeireira São Geraldo tem novidades. Madeiras de Pequi com ótimos preços. Réguas, porteiras, mourões, esteios. De dez por dez, doze por doze, quinze por quinze, vinte por vinte. Pequi é uma madeira que aguenta sol e chuva. Coisa boa, hein? Corre que tá acabando. Madeireira São Geraldo, na Avenida Tiradentes. Telefone três dois meia um dezenove setenta e sete. Madeireira São Geraldo. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio, o barbio do Brasil. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Meio-dia e vinte e seis, nós estamos de volta com o nosso Difusora Entrevista, falando sobre o Maio Amarelo. E a Neuza acabou de trazer mais um golinho de café Santa Cecília. Obrigado, viu, Neuza? O Valdo queria dois de uma vez, né, rapaz? O Parreira já queria café com as duas mãos. Daqui a pouquinho você vai almoçar, Parreiras. E o nosso programa tem o oferecimento do Doce Gostinho da Roça, né? Nossa, é muita gostosura pra você. Tem doce de banana, de abóbora, de leite, mamão. E um monte mais de gostosuras. As encomendas podem ser feitas ali na rua Presidente Getúlio Vargas, noventa e três, no Salão do Moisés, ou pelo telefone três dois meia um dez noventa e nove, né? O Doce Gostinho da Roça, bom de verdade. E também o nosso programa tem o oferecimento aqui da Bela Farma. Tem mais novidade, né, gente? Mais novidade que é o colágeno tipo dois. O tecido cartilaginoso presente nas articulações, ele é formado, viu gente, em grande parte por colágeno tipo dois, o qual confere resistência, tração e firmeza durante os nossos movimentos. E a suplementação desse colágeno ajuda a manter a saúde articular, auxilia na prevenção de doenças articulares, reduz a inflamação e a dor e fortalece as articulações e melhora o conforto durante os nossos movimentos. Mais informações sobre colágeno tipo dois, na Bela Farma Manipulação e Drogaria, três dois meia um, trinta e três oitenta e três, e o WhatsApp nove 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 quarenta, trinta e três oitenta e três. Deixa eu atender a Terezinha, que mandou mensagem pra gente aqui, e ela diz aqui, muito boa tarde a todos. Então, gostaria de deixar aqui um comentário sobre a falta de educação, não de todos, mas de alguns taxistas que não respeitam sinalização. Estava eu parada de carro no sinal, perto do ponto de táxi, quando abriu, o taxista invadiu e passou à minha frente sem respeitar a vez dele. Vejo muita imprudência de alguns, né, em relação à lei de trânsito. Muito obrigada, é a Terezinha. E o Volta também dizendo que já aconteceu com o Volta, né, o Volta? Acho que... Infelizmente, ela não foi um fato único, né, digamos assim. Já aconteceu isso comigo umas três vezes, Deus está vindo, o semáforo abriu para mim, e o cidadão, se é que assim pode ser tratado, jogou o carro dele na minha frente. Eles fazem isso com frequência. Eu lamento porque o motorista de táxi, ele deve ser educado, deve ser solícito, não só com os passageiros, mas ele deve ter responsabilidade na condução do seu veículo, né, porque ele pode causar um acidente aí. Concorda? Sim. E não são todos. Uma saída daquela ali de forma abrupta, você não vai... Primeiro, que as duas primeiras vezes que isso aconteceu, nem a seta estava acionada, para começar. Ele já não demonstrou a intenção dele em fazer aquele tipo de manobra. Ele simplesmente entrou na minha frente. E a gente leva assusto, no reflexo que a gente faz. Aí você é obrigado a cumprimentar ele com aquele bom dia, né? Pois é. Tem uma pergunta aqui para a Reiras. Oi, Emerson. Eu já vi alguns pais ensinando seus filhos, né, a frase ficou meio incompleta, a dirigir na roça, né? Um grande abraço a todos. Isso está certo, Parreiras? Claro que não. Porque ensinar o filho a dirigir, poxa, se ele tem idade, tem que procurar a autoescola. E as vias públicas, também as vias rurais são públicas. Todo local onde a circulação de pessoas, veículo, animais, vias abertas, a circulação é público. Então, você não pode treinar, ainda que seja uma estrada, né, dessas poerentas aí, não pode ensinar, não. Agora, dentro da propriedade, da fazenda, ele faz o que ele quiser. Porque a lei não atinge esses locais. Se acontecer um acidente, ele vai ser condenado por outros fatores, né? Lesão corporal, etc. Mas não por um crime de trânsito, porque a lei de trânsito não atinge a propriedade privada. Então, não se ensina. E o pai também, quando ele ensina o filho, né, que ainda não tem ainda a idade, ele está promovendo a violação da lei. Porque esse menino vai querer pegar o carro e sair uma hora e vir para a cidade passear. Pois é. Beio de 30, muito boa tarde a todos. Excelente e relevante tema, muito importante a educação do trânsito sendo levada à escola. Mas tem que haver fiscalização também, pois eu sempre vejo motoristas conduzindo veículos com crianças ao colo, no volante, um perigo. Qualquer freada brusca, a criança é a primeira a sofrer um dano. Fico indignada. Mas como fazer esse tipo de denúncia, Parreiras? Qual o canal? Agradeço a resposta. Abraços a todos. A minha vizinha, Hélida, né? Bom dia, Hélida. Aliás, boa tarde. Hélida, o órgão fiscalizador é a Polícia Militar, que é o órgão competente, que há um convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Militar no sentido de manter a fiscalização de circulação, principalmente, né, e estacionamento, né, na cidade de São João. Então, as denúncias têm que ser canalizadas aos 190, porque o nosso trânsito ainda, como não saiu ainda a municipalização, não há como um agente trabalhar, porque ele só tem o dever legal, né, através do trânsito municipalizado, ele passa, então, a ter poderes de fiscalizar. Então, nós temos que buscar a solução junto à cooperação policial militar da cidade. Meio dia 32, tem mais uma aqui, parabéns aí por esse tema, boas ideias, né, porque o papel só se vê, eu acho que é isso, né, e esse serviço vale muito a pena, porque lá na frente vai ter frutos, e sobre crianças andar na frente, e tem muitas por aí, viu, Parreiras e Walter, acho que deveria olhar sobre isso mesmo, se o pai ama seu filho, vai colocá-lo na cadeirinha, e a ouvinte pedindo aqui para não se identificar, o Parreiras já até teceu um comentário sobre isso, a cadeirinha não está ali só para enfeite, e tem que ser bem presa a cadeirinha também, ou o veículo, não é só colocar a cadeirinha ali também não, né, ô Parreiras? Tem uns veículos modernos, tem o Isofix, né, o local onde você prende a cadeirinha, outros não, mas o cinto de segurança, ele é altamente suficiente, para prender a cadeirinha, e na cadeirinha tem um cinto que protege a criança, então o cinto serve para ancorar a cadeira, e o cinto da cadeirinha protege a criança. É o uso obrigatório, conforme nós dissemos no início da entrevista, que até 10 anos, se a criança não atingir 1,45m, é obrigatório a permanecer no banco traseiro. Agora, existem casos, né, de nanismo, né, ou anões, né, que não atingem essa altura, mas não é criança mais, é sua história, mas até 10 anos, tem que usar a cadeirinha no banco traseiro, se não atingir 1,45m. E não é favor, é obrigação, tanto é que a lei agravou para 10 anos, antes era até 4 anos, né, obrigatoriedade, e até 6 anos e meio, com o assento de elevação, para adaptar-se ao sinto de segurança. Mas a lei trata isso, passou a tratar com mais seriedade, obrigando até 10 anos, se não atingir 1,45m. É, está falando de trânsito aqui, mas fala de um pouco de educação também, a gente já bateu nessa tecla, né, perguntando aqui ao Parreiras, se tem como colocar quebra-mola, Parreiras, num bairro de Cidade Nova, perto do tiro de guerra, na esquina, porque tem a faixa, mas não param, e quando o carro para, vem uma moto, e passa correndo, é um perigo, e o movimento ali é muito grande. Isso, o movimento é terço. É mais até falta de educação, né, Parreiras? Isso, o Walter, o Walter, vai nos ajudar a complementar, existe uma normativa, que é a resolução 300, ou melhor, a resolução 600, que estabelece, que não pode instalar quebra-molas, pode ser instalado, redutores, né, a gente fala quebra-mola, porque esses dispositivos costumam danificar o veículo, e não pode instalar nas vias públicas dispositivos que gerem danos, né, ou que venham trazer prejuízo para a circulação. Tanto é que essas ondulações que funcionam como redutores, na cidade, ela tem que ter um máximo de 8 centímetros de altura, e também uma rampa suave de aclividade de sida, que deve ser, pelo menos, o tamanho da faixa de circulação, essa rampa de aclívio e de aclibilidade. Tanto é suave, ela não consegue segurar ninguém, não. Não segura a moto, nem a auto segura a moto, muito menos essa. Ela é só um alerta para reduzir a velocidade, não para destruir o veículo. E tem que colocar, inclusive, placas de velocidade no local, e alertando a existência dos dispositivos. E a normativa, ela tem várias tratativas, não pode ser colocada em morros, em aclives, declives, em esquinas, não pode ser colocada. Essa norma, ela é muito complexa. E a gente sabe que está cheio de ondulações instaladas na cidade que ferem esse princípio dessa lei, dessa normativa. Não é mesmo, Walter? Com certeza. Inclusive, nós sempre comentamos esse respeito, a respeito dessas instalações das ondulações transversais, que na época foram feitas assim da noite para o dia, talvez sem nenhuma consulta, enfim, e deu no que deu. Todas elas foram instaladas de formas erradas. voltando à questão aí da criança, agora, no dia 16, nós tivemos a festa de comemoração da aniversário da cidade, e eu estava trabalhando ali próxima à policlínica, entre a policlínica e a rodoviária. Então, eu deparei com um cidadão com uma criança de pelo menos um ano de idade no colo. aí ele parou... Dirigindo? Dirigindo. Ele parou para poder atravessar ali, que o sentido dele era a Praça Barão do Rio Branco, só que eu visualizei a situação e, para mim, a felicidade, do outro lado tinha um policial militar. Eu sinalizei para ele, para vir, e fui ao cidadão. Falei, cidadão, bom dia. O senhor tem consciência de que o senhor está fazendo? Ele falou, tenho. E o senhor acha que o senhor está certo em fazer isso? Ele falou, não, mas eu estou procurando uma vaga. Eu falei, mas o senhor não vai sair daqui com essa criança no colo. Nisso, eu terminei de falar, o policial chegou. Ô, não, Val, o que houve? Eu disse, aqui, o que houve? Cidadão com essa criança no colo. Essa criança já tem um ano de idade. O policial disse para ele, o senhor vai encostar o seu veículo aqui, já que o senhor não tem nem a cadeirinha e nem alguém, o senhor está sozinho, o senhor vai entrar em contato com um condutor ou alguém traga a cadeirinha aqui para que o seu veículo seja liberado. E aplicou a multa nele. Agora você vê. Será que esse pai ama essa criança? Porque naquele mesmo local ali, algum tempo passado, houve um choque mecânico em que o cidadão não estava usando de segurança e bateu com a testa no para-brisa e se arrebentou todo. Imagina você, essa criança, no colo do cidadão lá, se é que assim pode ser tratado, porque não considera ele um cidadão, nem um pai, um choque mecânico. Aquela criança ia ficar espremida contra o volante. consequentemente, não tinha outra saída para aquela criança. Meio-dia e 38, tenho uma participação aqui. Muito bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de saber por que tantas pessoas sobem em cima das calçadas, acho falta de respeito com pedestre, e não anda só na rua, só no passeio. Mas tem uns engraçadinhos que encostam o carro nos passeios ou em cima deles. A gente tem onde passar. O que pode ser feito, Parreiras? No início da entrevista, antes de começar, parece que um ouvinte andou ligando, falando sobre a rua Daniel Sarmento, se eu não me engano, e que veículos estão na calçada, estariam lá estacionados na calçada. É um absurdo. A calçada é a do pedestre. A pista de enrolamento, a parte central da rua, que havia composta de calçada e pista de enrolamento. A pista de enrolamento é para veículos e a calçada do pedestre. As calçadas de São João já são muito estreitas. Já não comportam um grande fluxo de pedestres. Imagina um veículo estacionado nessa calçada. Isso é um absurdo. É que o indivíduo, às vezes, quer resolver um assunto naquela rua, naquele local, não encontra a vaga e entende que a alternativa é estacionada na calçada. Trata-se de infração grave, punível com multas e até a remoção do veículo, se realmente ocorrer uma afirmação no local, coisa que está sendo rara. Mas nós temos que criar uma consciência no trânsito. Se a calçada é do pedestre, nós não podemos fazer isso. E se, de repente, surgir um cadeirante para passar ali, com a calçada estreita ou ocupada? Então, nós temos que ter uma consciência melhor e não violarmos a lei, porque temos que, primeiramente, proteger os pedestres. Até porque é uma infração de trânsito estacionar sobre o passeio. Isso é muito comum aqui na rua Daniel Sarmento. Geralmente, tem dois veículos estacionados ali de fronte a um determinado estabelecimento. A pessoa, mas eu vou ali fazer um exame, não justifica você pegar o seu veículo, como o capitão falou, e se chegar um cadeirante para passar ali. Já aconteceu numa determinada época, passada, capitão e Emerson, eu vinha saindo ali do quartel e, na minha frente, ia uma pessoa, um cadeirante. Então, naquela época, ali tinha uma loja e que tinha os seus artigos expostos na calçada. Esse cadeirante foi sair para passar para via pública, porque ele não tinha como passar com a cadeira de rodas, e ele simplesmente caiu, a cadeira de rodas virou. Eu fui lá, ajudei a ele a levantar, coloquei ele na cadeira novamente e falei, senhor, vamos aqui no quartel fazer um boletim de ocorrência, porque essa situação aqui está errada, essa mercadoria exposta aí, não pode, o código de postura e tal. Ele disse assim, ah, não, eu não vou me incomodar com isso, não. Eu digo, pois é, o problema é que muitas vezes nós somos prejudicados e abrimos mão dos nossos direitos. E é por isso que esse material vai continuar sempre aí na calçada. Pois é. Só registrar aqui a participação de um ouvinte também pedindo para não se identificar. Só disse assim, a gente está falando da questão de crianças aí, vai da questão de educação mesmo. É muito boa tarde a todos vocês aí. Olha, eu estava caminhando há umas duas semanas atrás e vi um cara de moto passando por mim perto da escola César Senai com uma criança na moto na frente e se tiver quatro a cinco anos essa criança. Eu fiquei passada de ter visto aquilo. Não quero que fale o meu nome, né, porque essa pessoa olhou para mim e não olhou com um olhar muito bom, ela está dizendo mais ou menos essas palavras aqui. A pessoa acha que está certa ainda, não é, Parreiras? Quando é chamada atenção, não é? Imagina, se no automóvel é perigoso, imagina uma criança na frente ali entre o guidom o tanque ali e o condutor, né, eu acho uma temeridade muito grande, né, provavelmente deve ser filho do condutor, né, expor a vida de uma coisa tão preciosa de uma criança a um alto grau de risco, né, e deveria repensar em fazer isso. Eu já observei várias vezes também, passando por ali nesse local que eu sou morador, de pessoa transportando a criança entre o marido, a criança e a mulher. A criança no meio dos dois. Meu Deus, né, realmente, a gente vê uma cena dessa, né, lamentável, né, porque a vida está sendo rifada quando se coloca uma criança sem proteção em uma motocicleta. Ainda que estivesse com equipamentos e com capacete, ela não tem como cuidar da segurança, ela pode ser projetada facilmente escorregando do assento e caindo sendo projetada ao solo. Duas perguntas chegando pelo telefone aos convidados. Não, o Zé de Paula perguntando o seguinte, por que que essa lei, existe a lei de não utilizar o telefone durante a... você está dirigindo ou até mesmo, né, pilotando a moto e não é cumprida e também não há ações contra essa situação e teve um outro ouvinte, não, pediu para não identificar, perguntando ao capitão barreira, se é legal, se é legal, no sentido da lei, essas ofertas que existem hoje, até através, até mesmo da televisão, de quando você alcança a quantidade de pontos na sua carteira, eles arrumam, eles têm um jeito de remover parte dos pontos para você não estourar ali a quantidade de pontos. Já vi isso. Já vi essa propaganda, eu acho que já vi uma propaganda próxima disso, se isso é legal e a outra pergunta é sobre o celular. Ainda diz assim, barreira, desculpe, eu sei que você vai comentar, não se preocupe, quer dizer, isso aí é um incentivo para que o cidadão continue cometendo as infrações. Parreira, desculpe ter interrompido. Vamos começar pelo final, para não esquecer. Existe uma normativa que prevê agora uma reciclagem preventiva. O que é reciclagem preventiva? Quando o condutor, que hoje é 40 pontos, uma gravíssima, mais 30 pontos, ou duas gravíssimas e 20 pontos, houve uma mudança nisso aí. Era 20 pontos, hoje é 40. Então, quando alguém atinge 20 pontos, condutores podem fazer uma reciclagem preventiva para que ela não tenha a carteira suspensa. Mas ela vai fazer o quê? Ela pede essa reciclagem, vai voltar à autoescola, fazer as aulas e aprova preventivamente antes da carteira e chega suspensa. Isso existe. Agora, essas divulgações em escritório de advocacia, isso deve ser uma fraude ou um estímulo à violação das leis, porque não há como fugir a norma escrita. as normas que foram lançadas. É assim que funciona. Sobre a questão do uso do celular e a direção do veículo, tem que se fiscalizar. Existem dois tipos de infrações. A primeira é falar ao celular, que é a infração média. E a outra é manusear o celular em infração gravíssima. Falar, todo mundo sabe o que é, né? Agora, o manusear é você usar para transmitir mensagem, WhatsApp, Instagram, Selfie. A lei entende isso, que é mais grave do que falar. Tanto é que tem muitos carros, igual o meu, tem um dispositivo, você consegue falar mesmo dirigindo, sem estar com o celular na mão. Mas, mesmo assim, o fabricante ainda recomenda que você deve falar com o carro parado, ok? E não em movimentos. Exatamente. Mas, por que ocorrem sistematicamente essas violações? É pela falta de fiscalização. Por que que em Judifor ninguém usa o celular dirigindo? Porque as câmaras estão flagrando todas as violações. A Margarida Salomão, né? Eu nem gosto muito dela, porque é de esquerda, até. Mas, ela acertou ao encher Judifor de radar. Estão bravos que a Margarida está enchendo de radar. 54 agora, o que é que segura esses corredores? É o radar. Ela está certa. Tem que tacar radar lá, está cheio de buraco e radar, isso aqui, é a forma de segurar. Porque o sujeito também tem radar e sabe que a multa vai chegar. E, mexeu no bolso, intimida. Você não vai violar. Então, a mesma coisa, as câmaras lá, além dos radares, as câmaras, os cruzamentos, meu filho, atiflagra você falando no celular, ser um distinto de segurança. E, a multa vai chegar. Um instrutor aqui de São João apareceu a foto dele, ele distorce a foto, ele sem cinto, dirigindo o carro do pai dele em Rio de Fora, vem a multa. Ele falou, parreira, me pegaram. Eu falei, mas cara, você é instrutor de trânsito e andando sem cinto em Rio de Fora, você é louco. Vacilão, né? Então, é isso, onde há fiscalização, o índice de acidente vai diminuir, porque o medo de mexer no bolso, meu filho, esse é o pior temor, ainda mais em épocas de infração, etc., nessa situação que estão vivendo. É o que daria muito certo em São João. Tacar radar nessa cidade também, e monitorar isso aí, e deixar der. Você não vai ver mais moto correndo, não vai ver táxi correndo em São João, que os taxistas também contribuem muito na velocidade. Então, é uma forma de punir o indivíduo. Gostando ou não, é polêmico? É. Mas eu ainda prefiro que instale os meios eletrônicos, que conseguem detectar infração do que ficar uma polícia lá, o cara quando vê diminui, esconde o celular, e a câmara flagrando, não há como escapar, porque ela é testemunha da violação. Aproveitando o gancho do radar, vamos só rapidinho, quando houve essa transformação aqui na rua Cônico Reis, na inversão de mãos, nós ficamos lá 12 dias, e nos primeiros dias não acontecia isso, mas, do quinto ou sexto dia em diante, as pessoas já se acostumavam, então já desciam ali com uma velocidade absurda, absurda. Então, a capitão Ferreira Campos, essa rua saída para descoberta, o pessoal fala, aqui no centro da cidade, em alguns pontos, principalmente aqui no centro da cidade, e ali, próximo ao pontilhão, merecia realmente um radar, porque, o dia que acontecer algum acidente ali, não vamos culpar o trabalho da inversão, ou não, porque foi muito bom, bem sinalizado, a maioria, 90% gostou, tudo bem, se alguém pode não gostar, ótimo, é o direito que tem, mas, na nossa visão, nós diminuímos muito a possibilidade de acidentes ali naquela região. Então, o que acontece? Eu acho que quatro radares aqui em São João para começar já iria ajudar e muito. O cidadão tem que aprender primeiro sobre a placa de pare, que não aprende de jeito nenhum. Com certeza, porque ali tem, em ambas as partes, tanto na entrada como na saída, além da R1, que é a placa de parada obrigatória, não é opcional, é obrigatória a parada, você tem uma linha de retenção, que significa um semáforo vermelho, digamos assim. Aqui na Capitão Ferreira Campos, por exemplo, na Benjamin Aiupe, com o Capitão Ferreira Campos, nós temos uma faixa ali. Pergunta-se, é respeitada? Obrigado pela resposta. Antes de ir para o último intervalo, o pessoal vai dar a nossa despedida, acho que se quiser até a despedida, eu queria fazer a pergunta para o Capitão Parreiras, que está à frente do Demut, você é o diretor. Capitão, eu vou fazer uma pergunta bem... eu não sei se é através das licitações ou através do que é feito o trabalho, eu vejo que a parte de sinalização, como é que fala, que é feita no chão, é a horizontal. Ela perde muito rápido as cores aqui em São João, diferentemente de grandes centros, Juiz de Fora, Belo Horizonte, onde se pinta e fica um ano lá, às vezes, sem pintar e continua muito bem feito ali o trabalho. Eu gostei muito do que foi feito, por exemplo, eu vou parabenizar no cruzamento que eram, são uma, duas, três, quatro, cinco ruas ali, próximo ao Larambrosino de Matos, Anel Viário, ficou para mim, eu morei ali no Novo Horizonte, muito bom aquela questão ali toda, as inversões também ficaram muito boas, mas vejo a perda da cor e aquilo faz toda, eu vejo uma grande diferença nessa sinalização para o condutor, mas eu vejo que tem uma perda muito rápida, com um, dois meses, ela está pagando, fica apagada e às vezes tem que ficar repetindo o material. Eu vou questionar, por que isso acontece em São João, o gasto exatamente também do dinheiro público e se há como dar uma verificada de melhorar essa sinalização horizontal? Olha bem, essa tinta que é utilizada, ela possui um padrão da NBR, não me recordo do nome, ela é um padrão de nit, de alta qualidade, ela é excelente de qualidade, o mesmo padrão usado de fora, usado no rodovijo, não há diferença, eu posso afirmar isso, eu posso até tirar a fotografia da lata lá e te mostrar que ela atende o padrão normativo, só que era uma tinta feita para pintar asfalto. O que que ocorre ali no trecho? Se não me engano, essa tinta, ela é aplicada até com um pouquinho de calor, se não me engano, Ela é aplicada pura, não é nem diluída, você vê, ela dá uma textura boa, ela vede até laje com vazamento, ela vede. É base de epóxi. É base de epóxi. Mas deixa eu explicar o que que está acontecendo. Nós fizemos uma pintura dessa ali na rua, na Travessa João Couto, onde tem uma ponte ali. Passou dois meses e pintamos e não para. E olha que lá é um concreto, só que é até concreto esfarelando e não para. Não adianta pintar outra vez e dá certo. O que que está acontecendo ali na travessia que vai para o Benete ali? Ali tem uma par de pedra e muita areia que desce ali. Essa areia em cima rissando com o carro passando que está destruindo essas faixas de pedra que foram pintadas há pouco tempo agora. Pouco tempo. E eu posso te garantir que a textura é excelente. Tem locais pintados. Olha, ela não é nem para pedra, mas se você for na Praça do Coronel que não for repintar, as faixas estão na Praça do Coronel de hoje. Sim. Eu precisava perguntar porque é uma e ela não é para pedra. Mas quando tem uma areia atritando em cima e o carro passando com o pneu a durabilidade dela é pequena. As rodovias normalmente eu não vejo areia na rodovia, terra na rodovia. Principalmente na questão dessa inversão que o senhor falou aqui na Cônico Reis. Ela é, sim, eu acho ela essencial e ela já está, porque tem pouco tempo e eu já vejo a faixa sumida. É, da quando o Capitão Brás vamos repintar lá em cima, lá em cima, na certa descoberta. Nessa inversão que virou, virou, virou... Ah, no Capitão Ferreira Campos. No Capitão Ferreira Campos. Tem mais de ano, nós vamos refazê-la outra vez. Onde tem a rotatória. Estou esperando para o dado, porque o nosso pintor ele precisa de auxiliares, nós estamos sem alguém para auxiliá-lo, que quem trabalhava junto teve que assumir a outra função. E as pinturas estão até paradas, nós temos que fazer muita revitalização de pinturas e temos o material para fazer isso e eu posso afiançar, porque nós fizemos uma consulta técnica antes de comprar. Não foi simplesmente uma tinta para pintar o chão, não. Entendi. Tem o motivo do... Ela é o alto padrão, o Walter sabe disso, não é porcaria, não. Agora, a durabilidade depende de onde é aplicada essa tinta. Pode-se observar, inclusive, desculpe, ali no anel viário, aquela ilha que foi pintada ali, ela tem uma importância fundamental, porque aquela ilha te orienta como você deve fazer a conversão, saindo ou entrando. Aquela ilha, para ficar mais simples, ela tem que estar sempre à esquerda do condutor. Sempre. Sempre passa por cima. Sempre em qualquer situação. E o pessoal passa sempre por cima. É. Só registrando aqui as últimas participações, estamos chegando ao finalzinho já do programa. Muito boa tarde a todos. Acho de extrema importância o tema de hoje, especialmente, gostaria de dar os parabéns aí pelas palestras das escolas. Espero que continuem. Mas, infelizmente, eu acho que o que mais impacta o nosso trânsito é a educação dos motoristas que já estão por aí. Gostaria também de perguntar o que pode ser feito em nossa cidade com relação aos motociclistas. motociclistas, eu não chamo assim, eu chamo de tocador de moto, que andam acelerando e empinando suas motos pelas ruas. Muito grata é a Tereza Souza lá do Barite, inclusive, mandando uma foto que foi publicada no grupo do rapaz se exibindo aí, empinando a roda. O Parrez já disse aqui a questão de... Fiscalização. Fiscalização e educação. Eu queria falar que aconteceu um acidente na rua Governador Valadares hoje, vocês já sabem, ah, sim, porque aquela rua, segundo informações, é toda errada, estacionamento no lugar errado, ali e tudo fora de mão. O Parreira já explicou o Walter também, né, Walter? Errado, ele foi o condutor, não o estacionamento, o estacionamento está correto. Muito bem, encerrou aqui as participações e o programa também chegou no final, né? Eu agradeço a vinda do Parreiras e as suas considerações finais, Parreiras. Muito obrigado, viu? E que não seja só o maio amarelo, que seja o ano todo amarelo, né? Exatamente. Essa série de palestras foi um pontapé, né? Igual a questão de brilhar os olhos quando se fala em educação para o trânsito em Transsolândia, né? É o desejo que nós queremos, não ficar só em palestras. São edificantes, são boas, mas se nós conseguimos implantar esse ensino nas escolas e consagrando com a Transsolândia, será a missão cumprida. Nós vamos entender que dentro de cinco, seis anos, esses adolescentes ou pré-adolescentes ali, ao tirar sua habilitação, talvez esteja com a consciência mais, né? Não cauterizada, uma consciência limpa e entendendo que a segurança do trânsito é muito importante na vida de todos nós. eu agradeço a você, Emerson, a equipe da Difusora por mais esse convite, porque toda vez que a gente vem na emissora, a gente não espera elogios, a gente quer as críticas, são válidas e a participação do cidadão é muito importante nesse momento. Direito a falar, direito a retórica, direito de manifestar opinião, de entender que está certo ou que está errado, e não vem em busca de elogios, não. Mas nós queremos acertar e fazer a coisa bem. Para isso, nós fomos designados para a função e assim esperamos cumprir, né? Conforme exige as normas, é o entendimento que a vida é muito importante e no trânsito isso tem que ser levado a sério. Muito obrigado a você, Israel, acabou de chegar agora o JB, o Vitor Guilherme, o VG, o Vitor Guilherme está aqui de stand-by preparando para entrar. Um abraço para todos e estamos às ordens no Demutis ou em qualquer lugar ou nas redes sociais à disposição. Ok, obrigado, Parreiras. Walter, um grande abraço também, né? O voto que auxilia o Parreiras no Demutis e também é o presidente do Concep, que é o Conselho de Segurança Pública. Um abraço, viu, Walter? Oi, mas só antes de finalizar, eu faço da minha as palavras do Parreiras e pedir às pessoas, pedir e agradecer nas pessoas que participaram que também nos ajude, né? Porque a temática do Maio Amarelo esse ano é juntos salvamos vidas e necessariamente não precisamos ser condutores de veículo para salvar a vida, não. Existem muitas formas, né? Um aconselhamento, fulano, para de empinar essa moto, ciclano, você está correndo muito. Isso aí já é uma maneira de você tentar salvar uma vida, não é? Então, juntos, todos nós, eu, você, o capitão, todo mundo, salvamos vidas, realmente salvamos. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas também nos ajudem, né? Com o nosso trabalho, porque uma andorinha só não faz verão. Lá no Demutis, praticamente eu o capitão Parreira sobre as cabeças pensantes ali e nós gostamos de ouvir as críticas porque é em cima dessas críticas que nós vamos chegar não à perfeição, mas a melhorar muito, porque a perfeição é difícil, não é? Então, a gente nunca consegue agradar 100%. Mas eu peço às pessoas que nos ajudem, se tiver alguma opinião, alguma dúvida, nós estamos lá no Demutis, não é? Ali na Celso Cosme de Castro, 650, bem próximo ao César, e estamos lá prontos para receber as pessoas com sugestões ou com críticas, enfim, e que nos ajudem no nosso trabalho. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Walter. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu mais uma vez. Eu que agradeço, né? E vamos aí, torcendo, né, para que essa informação fique guardadinha na cabecinha das nossas crianças aí. Eu creio que as escolas todas vão querer, né, essa palestra no turno da manhã, no turno da tarde, e vai ser o ano todo, né? Quem sabe uma vez por mês. Ô, Walter, pode ficar à vontade aí, Walter, para falar aí. É, rapidamente, desculpe, é porque isso aqui é importante, é que segunda-feira nós estaremos lá em Taruaçu, às nove horas da manhã, levando essa palestra. Na terça-feira, às sete horas da manhã, nós estaremos aqui na Coronel José Braz, na escola, e na quarta-feira, às quatorze horas, no Oswaldo Cruz. Beleza. Tá bom? Tá com a semana cheia. É isso aí. É isso aí. Um abraço, viu, gente? Tchau, Zé Ramalti, que uma ótima sexta-feira para você, e até segunda, se Deus quiser. Um abraço, Emerson de Paula, um abraço aos nossos ouvintes, obrigado aos convidados. Eu saio daqui, vou para o site difusorasjn.com.br, você sabe, a qualquer momento, pode estar eu, Emerson de Paula, e a equipe da Rádio Difusora está voltando, trazendo informações sempre atualizadas. Aqui a notícia de fato, não de boato. Um abraço para vocês. Amanhã não, segunda-feira, a gente vai estar de volta, né, com mais informação para você, com o nosso difusor à entrevista. Lembrando, segunda-feira, vamos falar um pouquinho de esporte, vai ter rodada no final de semana, segunda-feira, a gente vai aqui estar com a turma falando sobre esporte, né, no apanhado geral, e terça-feira, já confirmado, prefeito Hernandes, aqui nos nossos estúdios, vou cobrar o prefeito da questão também aí, dessa municipalização do trânsito, né, o que está faltando, né, para a gente entender também aí, para juntar, né, a fome com a vontade de comer. Vitor Guilherme vem chegando, já está sentadinho com a perninha cruzada, avisando. Estou na hora do meu programa aí. Gente, beijo grande e até amanhã, se você quiser, porque amanhã eu vou chegar para te fazer companhia mais uma vez. Acabamos de apresentar Difusora Entrevista. ZYM 223, Rádio Difusora de São João Nebomoceno, Limitada, 97,3, a Rádio do Povo. A competição móveis, informa a hora certa. Uma e dois. O Mês das Mães está com tudo na Compexon Móveis. Super ofertas no nosso Liquida Maio. Sofá dois e três lugares, a partir de 799. Roupeiro de oito portas, 1.299. Sofá retrátil de veludo, só 12, de 149,90. Colchão de solteiro, a partir de 199. Liquida Maio. Preços e condições incríveis para você aproveitar. Competição Móveis, sempre competindo com o menor preço. Só quem tem Plaski tem ampla rede credenciada em São João. Conte ainda com os melhores médicos, clínicas e laboratórios da região. Toda a estrutura da Santa Casa e serviços exclusivos Plaski em Juiz de Fora. Visite nossa loja na rua Duque de Caxias, 85 Centro ou ligue 3261-6011 e conheça mais vantagens de mudar para o Plaski. Difusora Comunicado de manutenção Energiza. Neste momento de pandemia, a Energiza está realizando somente desligamentos necessários. Dia 24 de maio de 9h30 às 14h30 nos seguintes locais em São João no Pomoceno. Bairro Santa Terezinha e centro da cidade nas ruas Dom Aristides Porto, Rua José Henriques Mendonça e Rua Santa Terezinha. A Energiza Minas Gerais agradece a compreensão. A Elétrica Geraldão preparou super descontos neste mês de maio. Tomadas, lustres, arandelas, interruptores, fios e cabos. E para presentear a mamãe, tem energia solar e lindos móveis rústicos. Elétrica Geraldão. Avenida Tiradentes 212 atrás do Supermais 3261-4581 ou 99937-8777. Não falei que o sumiço do Geraldão ia acabar em preço baixo? Autoposto Padrão e Posto Chafariz Combustíveis Petrobras Aqui tem qualidade Abasteça seu veículo ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho Autoposto Padrão e Posto Chafariz Qualidade Petrobras Difusora Momento Parlamentar